Estamos aqui realizando sonhos, sonhos de crianças, jovens, adolescentes, pais, mães, avós. Sonhos que somente foram possíveis de serem realizados, pois há 50 anos, nossa querida tia Clélia chegou a campus, trazendo a dança para a nossa cidade. O Centro de Artes Magdalene Rosé é mais do que um local de trabalho. É um espaço onde durante esses 50 anos que hoje comemoramos, criaram-se vínculos de respeito e de muito afeto. Um espaço privilegiado de trocas, onde mais do que ensinar, foram formados laços de amizade que se tornaram eternos. Aos 5 anos, Clélia Nogueira de Carvalho, levada por sua mãe, Dona Nila, realizou uma audição sozinha no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Como na escola de dança do Teatro Municipal só se podia entrar aos 7 anos, pelo seu excelente desempenho, foi aceita como agregada e com louvor. Aos 7 anos, ela já era adulta, ou melhor, já tinha idade para de fato começar a estudar paleta. Ser bailarina era o seu sonho. Aos 14 anos, se formou e, tendo concluído a escola de danças, ingressou direto no Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi nessa época que, com imensa felicidade, adotou o sobrenome da sua avó materna e passou a ser chamada artisticamente por Clélia Serrano. Já como bailarina do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tinha outro sonho, ser solista. E, algum tempo depois, conseguiu. Seu terceiro sonho era ser primeira bailarina no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Se inscreveu em uma avaliação no próprio teatro e conquistou o título. Mas, o destino a trouxe para morar em Campos, nos Goitacazes. Como foi difícil tomar essa decisão? Ela não sabia o que fazer. Foram muitos anos de dedicação e trabalho em busca dos seus sonhos. Não conseguiria deixar a dança. E foi aqui, nesta cidade, que sonhou mais uma vez. Decidiu abrir uma academia. Desta forma, poderia continuar dançando e ir mais além. Oferecer oportunidade de acesso à dança a toda a população de Campos. Assim, em 1973, nasceu Danças Clássicas Clélia Serrano. A academia funcionava em sua casa. Adaptou a garagem, transformou-a em uma sala onde aconteciam as aulas. E ainda tinha um banheiro, uma secretaria e uma salinha de espera. Em abril de 1973, começou a primeira turno. No fim do ano, como ainda não havia alunos suficientes para realizar o espetáculo, convidou seus colegas bailarinos e músicos para uma grande apresentação no antigo Teatro Trianon. As senhoras de vestido longo e os homens de perna e gravata chegavam para assistir ao espetáculo. Meninas lindas, todas de branco, recebiam os convidados na entrada do teatro, entregando rosas para as mulheres e chocolate para os homens. Foi lindo. Um verdadeiro sucesso. Atuando como funcionária pública do Estado, bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, conseguiu ser transferida para esta cidade, com a função de dar aulas de balé para as alunas do Liceu de Humanidade de Campos. Teve felicidade de ter vários alunos e alunas que, assim como eu, estão aqui hoje para homenageá-la. Algumas seguiram carreira como bailarinas, outras abriram suas próprias academias ou trabalham como professoras de balé. Muitas dançam até hoje e ainda tem aquelas que aposentaram as sapatias. Danças Clássicas Clélia Serrano funcionou até o ano de 1997, quando, por motivos pessoais e familiares, teve que desativar a academia e voltar para o Rio de Janeiro. Pediu retorno para o Teatro Municipal, onde foi ser professora na Escola Técnica de Dança Mariana Lenívalo. No ano de 2000, uma ex-aluna foi ao seu encontro e propôs a reabertura da academia em Campos. E como a dança corre em suas veias, não conseguiu negar. Era o início do quinto sonho. Em 29 de abril de 2001, foi inaugurado o Centro de Artes Madeleine Rosé. Muitos podem perguntar por que escolheu Madeleine Rosé. Pois foi ela quem ensinou a dança, a vida. E foi uma mãe a quem deve todas as honras de sua formação profissional. O sonho não acabou. E por isso estamos aqui hoje, comemorando 50 anos de trabalho com a dança nesta cidade. A dança nos emociona, mexe conosco. Seja pelo êxtase, pelo incômodo, pela admiração, pela alegria, pela meditação, pela vibração. A dança para cada um de nós é sagrada. Pois sagrado é o que faz a vida vibrar em nós. E nos leva a compreender e respeitar o mistério da vida. Hoje, bailarina das sapatilhas aposentadas, tenho a certeza que todos os alunos que passaram por essa escola saíram daqui levando um pouco do que todos os profissionais, professores, semearam nesses 50 anos de convivência. É com ternura, bondade, generosidade, competência, entusiasmo e amor que você, Tia Cléber, recebe todos os dias, de cada aluno, o bálsamo que a permite continuar a sonhar. Hoje, deixo aqui registrado o testemunho da profissionalidade de uma equipe dedicada, comprovada, aprovada, desejosa de que sejamos e façamos acontecer onde quer que estejamos. E é por tudo isso que me orgulho da vida que dediquei a dança nesta casa, que me acolheu como filha. Hoje, além da homenagem à nossa mestre, amiga, mãe, avô e grande bailarina, tia Clélia, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos especiais. A Lara, que está à frente da administração hoje do Centro de Artes Madalena Roseio, a Newton, Saile e Edna, que se dedicam diariamente à arte de ensinar, aos funcionários e demais colaboradores, à equipe do Teatro Trianon, que há mais de 20 anos nos acompanham nas jornadas dos espetáculos. Agradecemos especialmente a seus filhos, Felipe, Henrique, Cláudia e Renato, por dividir sua mãe com cada um de nós. Obrigada por abrir mão de tantos momentos ao lado de sua mãe para que ela pudesse nos acompanhar nas aulas, ensaios, concursos, festivais e viagens. A doutora Antônia, que nos acompanhava em todos os momentos, trazendo incentivo através de seus textos. A você, Marcos, sempre com sorriso e brilho no olhar, que nos cativa e encanta. Tia Clélia, obrigada por você tornar nossos sonhos realidade. Obrigada por não desistir nunca e acreditar que a arte transforma, encanta e enobrece o ser humano. Obrigada por seu olhar atento, por sua dedicação, pelos incentivos, por nos rodear, dos melhores profissionais, das melhores oportunidades e principalmente por tornarmos pessoas melhores e mais felizes. Parabéns pelas bodas de ouro, pelos 50 anos do seu sim para o compromisso e legado de amor à dança que deixa para todos nós. Peço a todos uma salva de palmas para a nossa dança que está em casa. Obrigada. 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 Obrigada.